Música Voltamos a falar do plenário da Assembleia com mais informações dos trabalhos do Parlamento Um projeto sobre a preservação da Serra da Moeda está tramitando na Assembleia O objetivo da matéria é resguardar a Serra da Atividade de Mineração Nós vamos conversar então com o deputado Rogério Correia do PT, que é o autor do projeto Deputado, existe mesmo a ameaça desse patrimônio natural do Estado Sofrer com a ameaça, boa tarde Boa tarde, infelizmente a ameaça é constante Por isso eu apresentei o projeto de lei que faz essa preservação ambiental É uma serra muito bonita que pede Belo Horizonte Ela ajuda tanto na questão do turismo, da preservação ambiental Mas também do ecossistema para Belo Horizonte O nosso clima tem ficado cada vez mais quente As chuvas são cada vez mais torrenciais E já não caem com aquela sistemática que nós estávamos acostumados em Belo Horizonte E isso tem muito a ver com a devastação ambiental no entorno de Belo Horizonte Então ela é uma serra que tem essa dupla finalidade A questão turística, a questão ambiental e a questão também da preservação do clima É uma área muito querida pelos belozontinos, por todos aqui da região metropolitana Todo ano é feito no mês de abril, inclusive um abraço esse ano será feito de novo Em torno da Serra da Moeda, buscando sua preservação Então eu apresentei o projeto de lei Ele passou na comissão de justiça Começou a ser sustituído na comissão de meio ambiente Foi pedido uma diligência para a Secretaria do Meio Ambiente E agora é o que eu vim comemorar Há que o parecer da Secretaria do Meio Ambiente e do IOF é favorável ao projeto E portanto transformar em área de preservação Isso significa que a empresa que procura lá fazer de lá uma área de mineração Que é a IMMX Ela não poderá exercer isso caso o projeto seja aprovado Nós teremos a preservação Então é muito importante o projeto E nós estamos já mobilizando toda a sociedade Os que defendem o meio ambiente Os militantes sociais desta casa Que possam estar aqui na Assembleia Legislativa Para nos ajudar na aprovação do projeto Eu estava mudando um pouco de assunto Uma outra questão que tem preparado o senhor aqui nos trabalhos da Assembleia É o acesso das crianças menores de 6 anos A rede pública estadual O senhor também tem um projeto nesse sentido Estadual, municipal e também particular Hoje a legislação fala que o aluno com 6 anos Deve ingressar no ensino fundamental O problema é que não estabelece a data Então o aluno às vezes ele está ainda com 5 anos E vai fazer 6 anos só em outubro, novembro, setembro, agosto E o pai apressa em colocar o filho na escola Porque ele fará 6 anos naquela idade Naquele ano Então ele ficará na verdade com vários e vários meses Com 5 anos no ensino Isso prejudica a criança O fórum da criança e do adolescente Recomenda que a gente faça até o dia 31 de março O prazo estabelecido para isso Então é o que nós estamos estabelecendo no espéu de lei A criança que fizer até 31 de março Naquele ano Os 6 anos Ele é matriculado E terá portanto A sua vaga garantida Aquele que fizer após março Terá garantido a vaga Na pré-escola E não no ensino fundamental Já que ele aproveite melhor a infância Então esse é um projeto também importante Para a regularização das questões Ele já está tramitado Esse está tramitado E vai começar a tramitar agora Eu apresentei recentemente Mas nós estamos pressa nele Exatamente para que Esse ano a gente já Tenha essas crianças Entrando no ensino fundamental Na idade correta Eu aproveitei também Para fazer a discussão De como que o governo Está regulamentando Aquela vitória dos professores De um terço da jornada E esse um terço da jornada A pessoa foi aprovada em lei Mas não está sendo respeitada Então eu marquei a audiência pública Para que o sindicato possa vir aqui E nós vermos o que de fato tem acontecido Então são esses os projetos Que eu julgo importantes Estarem aqui colocados E tem também Reclamado muito do governo E nós vamos ter uma audiência pública Dezessete Acerca da dengue Minas Gerais já está Com um terço dos casos de dengue Do país Houve um relaxamento Do governo do estado De prefeituras Infelizmente Esse caso da dengue Se proliferou E hoje nós estamos com a epidemia O governo do estado Escondeu A gravidade da dengue Ora virou epidemia E é óbvio que viraria Porque quando o governo Esconde Da população O problema Esse problema Vira um problemão Se o governo Tivesse atentado Que o caso Era grave As pessoas tinham cuidado Da dengue De outra maneira Quando o governo Não alertou Optou esconder Aqui menos O governo Esconde tudo Para dizer que Minas Gerais É a terra da maravilha Para passar isso Para o Brasil Para ajudar Uma pretensa Candatura deles Então aqui tudo é escondido Então esconderam a dengue E virou a epidemia Nós vamos fazer Uma doença pública Até para ver Os responsáveis Pela epidemia de dengue Aqui Das autoridades Porque eles não tomaram As medidas necessárias E não se tomaram Na ocasião Deputado Obrigado pela presença